Serrinha Que no meio de tanta riqueza É uma dama da alta nobreza No cortejo real da avenida Mas que sedução Que triunfal Teu pavilhão Imperial Tens Tradição Reis Imortal Sobre as cores Verde e branco Repousa a coroa do império Sobre o carnaval Mesmo Quando perde O povo grita É o vencedor Porque O povo tem O coração De imperador Não tem Não tem Não tem São Doce 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 Coen Doce 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 O Obrigado.